Na verdade, o que está mudando em Criciúma é o hábito do Criciúmense de frequentar os parques. É inimaginável pensar na cidade de Criciúma sem o parque, sem o parque das nações, o parque da prefeitura. É inimaginável pensar o grande distrito de Rumaina sem o parque dos imigrantes ou o parque astronômico aqui em cima, no Morro Secnel. E claro que com esses equipamentos que nós estamos disponibilizando, nós vamos trazer ainda mais o turismo, que para nós é uma nova fonte geradora de riquezas e empregos aqui para a cidade de Criciúma. Já está mudando, basta ver a rede hoteleira, os bares, hotéis, restaurantes, o quanto Criciúma já está contextualizada com o turismo, com esse segmento da economia tão importante para a nossa cidade. E claro que é muito bom que não é apenas a cidade de Criciúma, mas também as cidades no entorno também estão fazendo bem a sua parte. Os equipamentos que estão sendo instalados aqui em Criciúma, como este imirante que tem a participação do governo federal, através do ex-ministro do turismo Vinícius Lúmer, intermediado pelo Ronaldo Benedetti, que era o deputado na época, e também aqui do Parque Astronômico, com esses equipamentos aéreos e espaciais, que teve a intermediação do senador Espírito de Aumentão, coloca Criciúma de forma definitiva na rota do turismo nacional e internacional. Não há como o poder público fazer esses equipamentos e ficar ele mesmo fazendo a gestão. Em qualquer parte do mundo que você vai, qualquer equipamento turístico, ele é pago. Nada é gratuito. O que nós estamos oferecendo aqui para Criciúma e para aqueles que nos visitam é apenas uma taxa de contribuição. Você vai visitar o imirante em qualquer parte do mundo, é 10 dólares, é 20 dólares, é 50 dólares, aqui apenas 10 reais. Estamos trabalhando fortemente nessa questão, mas há um problema de ordem técnica, porque não dessa altura, mas da superfície até o subsolo, é uma profundidade de 143 metros. Como esta lavra já foi executada, esta camada de carvão já foi tirada, então não tem mais carvão. Então é uma questão técnica que a SAT, que os engenheiros estão trabalhando na possibilidade de viabilizar ou não. Se tiver qualquer dúvida com relação à segurança, nós vamos desistir deste projeto. A princípio, ainda está em estudo. Olha, quem está desenvolvendo este projeto, assim como outros tantos projetos na cidade, é a nossa universidade, a Unesc. Este projeto aqui é deles, deve ficar pronto até o final de novembro e vai para a licitação em dezembro. É uma obra que eu espero poder inaugurar ainda no ano de 24.